Música Fala ai galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rian Black E sejam muito bem vindos A esse vídeo Bom galera, se vocês estão fazendo mais vídeos Aqui no canal de God of War 1 Que vamos continuar aqui Mas caso você não tenha assistido O episódio anterior de God of War 1 O episódio anterior Vai estar aparecendo aqui em cima no card Junto com uma playlist dos outros vídeos dele Beleza? Pra vocês conferirem Tudo bem? E bom, eu queria falar um negócio que aconteceu ainda agora Eu estava gravando Justo isso aqui agora Só que acabou a energia Meu Deus Eu estou gravando isso aqui de novo Meu Deus do céu Eu Eu estava assim Gravando aqui de boa Jogando aqui de boa com vocês E tal Aí do nada Vem a Acaba a luz E olha que O engraçado é que tipo Pior que tinha chovido Tava chovendo hoje E não tinha caído a energia Aí depois de um tempo Acabou a energia Vai lá saber o porquê E aí E aí Tenta isso de novo Não, não, não Deus Nunca sairá daqui Dume 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 Ó o gráfico que tá bem bonito Que eu dei uma alterada Deixei isso aqui em 2k Pra você ter uma ideia que tá bem bonito Toma Oh Vem cá Oh Sai Oh Oh, sai Ah Oh, serpente, sai Aí, agora o que a gente tem que fazer é Subir aqui, vai Não Vai Aê, boa Quase ia vacilar Vamos aqui, agora pra próxima E depois daquela última ali que eu tenho que subir Vai dar um deman... Vai dar um processo que vai demanar um pouquinho Mas tudo bem Eu tô só um pouco... Eu fiquei levemente um pouquinho irritado, né Porque eu tenho que... Ai, até tô se... Tome Nossa Nossa Não quer morrer tão fácil assim, né Vai morrer do jeito pior Beleza Agora é o último Que é um pouquinho demorado, mas é de boa Esses aqui, na verdade, são bem de boa de derrotar Pelo menos eu na primeira vez Nossa Ah, eita, esqueci Que é Cheguei Tome Nem adianta defender aqui não, viu Só pra deixar claro também Tome A primeira vez eu não tinha conseguido fazer isso Aí tem que tirar um tantinho de vidro Vai Toma Tem que ficar sempre jogando os botões Aí Fica seguro aqui Aí Vai aqui, vai Aí Soca o botão Aí Acho que falta só mais um O Bafão Sai daí Toma Toma não Defende Tome Cuidado Aí Tá Tome Aí Vai Mais uma Nossa Eu me lembro que antigamente quando ela é bem mais nova Eu tinha maior dificuldade Acabou Apertando os bolinhas Ai Ai Nossa Eu quase me matava Ficava apertando o botão bolinha Onde que ele vai cair? Onde que ele vai cair? Vai Calma aí Agora eu tenho que ficar apertando os botões Agora eu tenho que ficar apertando os botões Bolinha Nossa Me lembro Me lembro muito bem Eu me matava Ficar apertando bolinha Nossa O melhor é que eu tinha dificuldade com isso E a hora era que eu só tinha que ficar assim Só com apertando o mofote Aí Matamos Essa Esse último aí Que mata todos Né Tudo que eu tô vendo Beleza E agora o que temos que fazer é Primeiro olhar o cenário Vamos olhar primeiro aqui Aqui ó Primeiro vamos olhar aqui E tem até um cara que ele tô ali Dá pro Ah não, peraí Eu acho que eu tenho que entrar ali primeiro Tá, vamos entrar nessa boca aqui Vamos aqui Nossa Nossa Kratos Isso é maldade um pouquinho É Você obteve a chave do capitão Aí com isso A gente vai poder abrir uma certa porta Aqui no vídeo anterior A gente contou Que tinha um monte de mulher gritando Ah, agora que dá Eu tinha que primeiro vir aqui Na boca do bicho Pra depois ir ali E uma coisa que eu falo Cara Como fica bonito aqui No Do Playstation 2 Fica tão bonito em 2k Caraca, velho Eu não imaginava que seria tão bonito assim Que foi o O Gamito falou que tinha como Colocar mais bonito Eu tinha Na verdade Eu sabia disso Só que eu tinha medo de Aí Pegamos um olho aqui É Eu tinha medo É De as vezes O Playstation 2 Não suportar Né Tal Enquanto que Quando eu tentei fazer isso No Shadow of Colossus Não tava pegando muito bem Mas aqui no God of War Tá pegando tudo bem Velho Não sei porquê Eu acho que eu vou salvar aqui Até por precaução aqui Pra não acontecer O mesmo problema Ter que passar aqui de novo E caso tiver um outro problema Se cair a energia De novo Eu vou ter que passar aqui mesmo Toma Toma Aí Seguir reto aqui Simbora Nossa É tanto estranho Quanto bom É ficar jogando assim Aperte o botão R2 Para abrir a porta Com a chave do capital Aqui Vamos aqui Eu aperto a bolinha Eu só vou falar Que aqui vai ter uma cena Na verdade Depois dessa cena Vai ter uma outra cena Que talvez aí no vídeo Eu vou censurar Eu não sei como é que Eu vou censurar Mas eu vou ter que censurar Vamos aqui Slaughtered like animals The victims lay before him A reminder of his own past A past he could never escape His only solace Was the scene Endlessly sailing From one harbor To the next In service To the gods Of Olympus All his hopes Rested with them For no matter How much wine He consumed Or how many women He took to his bed Nothing on earth Could rid him Of the horrors That plagued his mind So violins Mas foi exatamente Aqui que Acabou a energia 10 anos Athena Eu tenho confiante Serviço os deuses For 10 anos Quando você me Relivar de esses Nascimento Nós pedimos Uma tarefa final De você Kratos O seu maior desafio Seu maior desafio Apoio Em Athens Onde mesmo agora Meu irmão Ares Lê a siege As we speak Athens is on the verge Of destruction It is the will Of Ares My great city Fool Zeus has forbidden The gods From waging war On each other That is why It must be you Kratos Only a mortal Trained by a god Has a chance At defeating Ares And if I am able to do this To lay before him In the ancient city Of Athens Aos 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 Quem conhece O god of war Entende o que vai acontecer Outra parte Pra censurar Ai Eu não quero não Que se não O meu tudo Vai acabar Comigo Também porque Deixar tão explícito Meu Deus God of War É só violência Ah Magia ali E por falar nisso Isso aqui Tá gravando Eu vou conferir Isso aqui Agora A gente Tá gravando Sempre é bom conferir Isso Por conta que Às vezes Esse negócio Não grava Né Tá Vou encher Isso aqui Falta pouquinho Pra roubar Isso aqui Vou pegar Isso aqui Tá Eu vou pegar Isso aqui De vida Que Eu não tô Necessitando No momento Então Os botões De Atenas Esse jogo Fica bem bonito E Em dois Eu ia perguntar É impressão Minha Pai Tu tá vendo Um monte De linha Em volta Destrua Ares E os deuses Perdoarão O que você fez Você tá certa De uma forma Mas outra Forma Não Pra quem É Que não Conhece Vai entender Quando Jogar Os outros Jogos Você Se alguém Não Compunha O Godopor Segure R1 Para defender L1 Eu já sabia Disso Então Você não vai querer Fazer comigo É isso aí Vai ter uma coisa Aqui na frente Nada aqui Vamos aqui então Vamos por aqui Tá Vamos por aqui É que ele vai ser Vai ser um olho Ou vai ser Vamos ver É um olho Ah não Ah não Pena Você obteve A pena Da Fênix Recorre mais 5 Para aumentar Sua magia Ah Ah Verdade Que é isso aqui Ok Ah Tá Então Para onde Eu tenho Que ir Exatamente Então Ali Que Beleza Tá Subimos Aqui Tem um Pessoal Ali Meu Deus Agora Agora Vai ser Um Pouquinho Ruim Agora Que Eu não tenho A Magia Cara Vou Usar Agora Mas Sai Ataque rapidamente Botando Bolinha Para matar O Minotauro Matando Ele Desta Forma Para Você Produzir Mais Esferas De Saúde Talvez Censurar Isso Já Foi Geral É É É É Que nem Igualzinho Lá Deve Maikor Né Na Na Verdade De Usando A Slash Né Aqui Descendo Ou Subindo Né Deixa Vê É Subir Subir Ares Trave Ares Ares Lá Dete Troca D cut Basta Kupik Lá Ares Kupik Kupik Kepik o que é isso é um pouco me engano lá no god of war tá realmente adianta nem defender eu falei que não adianta defender o que eu faço bolinha errei um pouquinho feio ali mas tudo bem tá é magia por favor acho que magia é mais bom nesse momento opa peraí tem um negócio ali em cima tá aqui é meio que um labirinto não nem avancei nada velho ah ah tá isso aqui é para destruir aí o meu bem que isso aqui aí é uma night com Então, calma. Uff. Oh! Beleza. Não! Você também. Vai fechar o portão aqui? Ah, mais uma magia. Tá, no momento eu ainda não vou nos imagina, então não vou me pegar aqui. Ah, vou pegar aqui. Ok, vamos. Quem é a deusa? Afrodite. Kratos, os deuses estão felizes com seu progresso, mas suas habilidades atualmente não serão suficiente para derrotar os minions de Ares. Eu ofereço a você o poder de liberar seus inimigos onde eles estão. Mas você deve ganhar esse tipo. Vixe, Maria Medusa. Medusa, a Queen dos Gorgons. Traga-me a sua cabeça, Kratos. a Queen dos Gorgons. E eu vou dar a sua habilidade para gerar sua poder. Sim. Sim. a Queen dos Gorgons. A Queen dos Gorgons. Não, eu não posso ficar assim. A Queen dos Gorgons. A Queen dos Gorgons. A Queen dos Gorgons. A Queen dos Gorgons. Ai, eu não posso ficar muito tempo Porque se não, se ela ficar assim Eu vou virar pedra Ah, não vai me transformar em pedra hoje não Rapo mulher Vai transformar eu não Vai levar choque Opa Meu Deus, isso tá assim Hum, o que será que eu faço? Vou só ficar olhando Tá, gire o analógico Esquerdo para combinar Com o padrão exibido acima da cabeça da medusa Ah, é Eu tinha medo de errar Por conta que geralmente eu erro Você obteve o olhar da medusa Ai, segura de bom Ai, se puder até que é bom, velho Segure L2 Para apontar o olhar da medusa Enquanto aperta o quadrado para atirar Verifique e destrua todos os minotauros Eu tenho que... Calma aí Aí, ó Isso aí que ia acontecer comigo se eu olhasse por muito tempo ela Que ela sim Só que o problema é que você fica meio que um pouco indefeso Que ela sim Aí Isso aí, mas mais um Ai Vá com os espíritos, Vá para o nome do Olympus. Vá para o nome do Olympus. Vá para o nome do Olympus. Vá para o médico. Vá para o que existe? Vale. Vale, vamos subindo. Não tem como acelerar isso. Eita o soldado ali? Tá. Salvar sim Sim Ok Beleza Salvou mesmo? Deixa eu ter certeza aqui Ah, salvou E deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui está Tá, 34 Eu vou terminar o vídeo por aqui só pra também não acabar a energia Eu vou ter que gravar isso aqui tudo de novo, tá E bom É que avançamos bastante Conseguimos derrotar a Ida Agora a gente tá na cidade da Atena, né E a gente tem o nosso próximo objetivo que é derrotar Ares, né, o deus da guerra, né Aí você já sabe Então talvez o que vai acontecer E bom Eu tô gostando muito de jogar God of War E já faz, como eu falei Acho que num vídeo anterior, já faz muitos Anos que eu não jogo nenhum Nenhum God of War, né Eu acho que é um dos jogos bem clássicos Dos Playstation, né Acho que é um dos mascotes do Playstation, se eu não me engano Eu acho que talvez seja Eu acho que é um dos mais conhecidos do Playstation, né Quando você olha pro Playstation, é o God of War E, bom, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Inscreva-se no canal Clique no sininho pra ficar atento aos vídeos no canal, beleza? Bom, até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus